O importante é a gente passar para os novos advogados ou para os estudantes, os estagiários, que a advocacia está em permanente transformação. Tem elementos que vão permanecer sempre, a cultura jurídica, a combatividade dos advogados, mas a gente precisa, para se adaptar a esse novo mundo, de certas habilidades que não são passadas ainda na faculdade de Direito porque elas não se adaptaram a isso. Isso é um ponto importante, que é a vivência das novas tecnologias. A inteligência artificial, o processo eletrônico como um todo, esse mundo virtual está cada vez mais incorporado à advocacia, à jurimetria. Então, são elementos e ferramentas novas em que os advogados e advogadas precisam ser treinados para serem compatibilizados com isso. Esse é um grande desafio. É um desafio do sistema OAB e que a gente tem que enfrentar e levar, principalmente para os bancos das faculdades.